Vocês aplaudam para o grande Pinha Vezal da Samba! Gente, olha... Todo mundo conhece o Pinha, né? O Pinha é um dos maiores servistas aqui no Brasil Um grande músico, um artista brasileiro com alta qualidade Não é só o fato de você ser esse artista grande que você é Com essa história na música popular brasileira É o ser humano que você é, cara Um cara espetacular que eu tenho Então, gente, por favor, aplausos para esse grande artista brasileiro! Bom demais! Fica aqui, olha... Fica aqui, olha... Deixa eu ver se eu consigo tocar a tua música Todo mundo conhece essa música, né? O Maurício, a gente é amigo de muitos anos Na década de 90 Eu conheci primeiro o Marcelo O nome do Maurício E através do Marcelo a gente criou o nosso naço de amizade E a gente é muito amigo Só que antes de eu ser amigo do Maurício Eu já gostava da canção dele Gostava da voz dele E a gente se conheceu com os bastidores na TV Record É verdade, né? Então eu cheguei pro Marcelo e falei Cara, preciso conhecer teu irmão, hein? Jura? Eu adoro teu irmão, saca Caraca! E a gente tá falando certo Eu falei, lógico E com o passar do tempo A gente foi se tornando mais amigo Mais amigo E Deus é tão bom na nossa vida Que junto a minha filha e o filho dele É verdade Na minha escola e na minha sala de aula A gente é uma família Uma família, né? E ontem eu tava na casa do Maurício Das muitas que eu sempre estou lá Ele falou, cara Você nunca cantou comigo no meu show Vamos cantar uma música mais na fã Mas você tá maluco Vamos! Então vamos! A gente saiu essa canção aqui É, isso aqui que todo mundo conhece, né? Porque as músicas do exaltação As músicas lindíssimas, né? Grandes sucessos da música popular brasileira Verdadeira música brasileira, né, cara? De novo, hein? Vamos lá É uma honra muito grande ter você aqui na escola É minha? Deixa eu ver Vamos ver se eu consigo cantação Vai ser fácil pra você Ó Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz o seu nome Quero te conhecer Vai! Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Quero alguém em minha vida Por favor, me liga toda noite Olha tudo Não... Diz quem é você Quem sabe a gente Será um prazer Eu vivo tão carente Eu venho a ficar assim comigo Tô precisando do canto de uma namorada Sorrelha parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica nesse canto Eu venho a uma loucura do meu coração Que loucura, que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa do meu coração Eu venho a ficar assim comigo Tô precisando do canto de uma namorada Sorrelha parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica nesse canto Eu venho a uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa do meu coração Diz quem é você Quem sabe a gente se sente Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Não precisando do canto de uma namorada Sorrelha parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica nesse canto Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa do meu coração Por favor, diz quem é você Vamos, grupinha Que bom, viu Deixa eu falar uma coisa pra você Muito sério Com exalta eu vivi todas as coisas maravilhas Que eu acho que um artista pode acontecer na carreira Chegaram todos os prêmios possíveis O último prêmio foi o Grêmio Latino Tive o prazer de tocar na Times Square Em Nova York Um milhão de pessoas Cantei em Copacabana com Alberto Carlos Dois milhões de pessoas Só um pouquinho só Mas fazia tempo que eu não ficava nervoso de cantar Que maravilha Cadê a Isabela?